Olá, você que está visitando o meu canal agora, ou você que já está visitando há alguns dias e ainda não se inscreveu, inscreva-se agora mesmo no meu canal, todos os dias às 7 e meia da manhã eu estou colocando vídeos novos da palavra de Deus, uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra de vitória, de restauração, inscreva-se agora mesmo no meu canal e todos os dias às 7 e meia da manhã você receberá a notificação de um novo vídeo, um vídeo de fé, um vídeo de vitória para a sua vida. Inscreva-se, não se esqueça, WS9 Wender Silva, um abraço a você!